A gente vai levar agora para vocês esse excelente Jeep Compass 2018 Esse aqui é diferenciado, é o Longitude Flex Vai ficar perfeito aí na sua garagem Um excelente custo-benefício aí na linha dos SUVs Está com preço interessante, bem convidativo Está esperando você Analise esse carro aqui junto comigo O teto do carro é escuro E bem aqui, nessa vidraçaria Aqui nessa moldura tem esses apliques em cromado Fumei aqui nos vidros Olha esse jogo de rodas aqui do carro que está show de bola Aro 18, os quatro pneus estão muito bons Observem aqui junto comigo essa lateral esquerda aqui do carro Dê uma olhada na frente aqui desse Jeep Olha a ótica aqui do carro, gente Faróis Full LED Observem aqui Isso mesmo, veio com DRL faróis de neblina Dê uma olhada aqui nas lentes dos faróis Bem aqui nessa parte central da grade tem esses apliques em cromado e também o Black Piano Está bem agradável aqui o veículo Observem, tirem todos os detalhes Observem, tirem suas próprias conclusões De pintura está ótimo, o carro está conservado Aquele carro que você vai adquirir vai fazer uma nova história Está em condições de loja Muito bem, observem essa parte aqui do teto do carro E esse vinco, gente, sai lá da frente Abraçando aqui o carro na lateral Passando aqui pela traseira do veículo Desembaçador de vidro Sensor de estacionamento Carro aí que oferece um ótimo espaço interno Ideal para a família Também conta com câmera de ré Todo completo aqui o carro Dê uma olhada aqui nesses amortecedores Aqui também nessas partes Auxílio de iluminação Saída de energia 12 volts São aproximadamente 450 litros A capacidade aqui desse porta-malas Dê uma olhada também aqui nesse bloco Aqui do estepe Que ainda não foi ao chão Pois é O que vocês acham, pessoal? Tem um ótimo som Vamos avançando aqui um pouco mais Dá uma olhada no interior aqui do carro, pessoal Encoxa de cabeça para todos os ocupantes Forração é em couro Apoio de braço central bem aqui, ó Vem com porta-copo duplo Isofix Olha que espaço, pessoal Olha que espaço o carro oferece Apoio de braço aqui é em couro nas portas Vidros elétricos Dê uma olhada aqui na frente do seu próximo carro Bem aqui na parte central tem saída de ar-condicionado Quem vai aqui no meio Uma pessoa de média estatura Dá para apoiar os pés bem ali Vamos continuando Avançando aqui um pouco mais Chave tem sensor de presença Que legal Bem aqui na porta lateral do motorista Tem esses comandos Muito bem Apoio de braço central bem aqui Vem com baú Onde está o freio de mão, GD? Pois é, aqui não tem Porque ele é eletrônico É só apertar um botão O carro está firme Além disso, vem com controle de estabilização Está certo? Choveu, a estrada está ruim Apertou um botão O carro fica firme Saída auxiliar Saída USB Ar-condicionado digital Central multimídia Detalhe, ó Start, stop Carro automático Sobre segurança, GD O veículo vem com um volante elétrico Um volante muito funcional Aqui também tem analetas Você com um simples toque Você pode fazer a mudança aqui nas marchas Freios ABS Vem com alguns airbags aqui O carro Dê uma olhada também aqui Nessas pedaleiras aqui do veículo Fala aqui para nós Que estão achando O carro também possui Essas alças bem aqui Para os passageiros Para auxiliar embarque Desembarque Coisa boa O amigo ligou aqui o veículo Pasme, pessoal Pouco mais de 62 mil quilômetros rodados Até a data do vídeo de hoje Tudo funciona Vamos dar uma olhada aqui no motor Olha isso 2.0 O carro ele é flex Tá bom? Bem calado São mais de 160 cavalos de potência Desempenho, conforto, segurança Ideal para você E o carro é aqui do cidadão Vamos conversar aqui com ele Bom dia, meu amigo Qual o nome do senhor? Erisson Erisson Muito bem, seu Erisson Tá com esse Compass 2018 Novo, velho Tudo original Tudo prontinho Para aquela pessoa exigente, né amigo? Isso, isso Realmente é um carro muito bom Qualidade Como você falou Todas as funções dele É muito bom mesmo Completa Completa tudo A pergunta que não quer calar E o preço? O preço a pedido é 85 85 mil reais Preço de um carro popular, né? Isso, isso, isso Muito bom Tá numa faixa etária boa, né? A FIC dele dá mais que esse Dá uns 90 Tá certo Tá aparecendo alguma proposta de troca? Troca não, mas a Vista Eu dou ainda uma ajeitada no preço, né? A Vista Tá certo Descontato para mais informação? Sim É 89-8917-9143 8-8917-9143 Esse também é o WhatsApp? WhatsApp Que ligar tem aquele desconto que... Isso, é negociado Só para quem ligar, né? Isso, isso Amigo, toda sorte do mundo Sucesso Gostaram? Tem um amigo seu ou parente Que quer comprar um carro como esse Manda para ele esse vídeo agora Não esqueça do likezão Tamo junto Tchau Tchau Tchau